Fala meu povo, por aqui o Poeta dos Caminhoneiros, olha só, escuta o poeta, escuta o poeta. Se algum dia alguém chegar pra você, alguém chegar pra você e falar assim, rapaz, tem um negócio ali bom, bom pra gente, velho. Fica pra você. Eu não quero não, deixa quieto. Na maioria das vezes, esse negócio não é bom pra vocês dois, não é bom pra ambos, só é bom pra ele ou pra ela, né? Esse negócio, ah, o negócio é bom pra nós dois, poeta, e aí? Fica pra você, porque o que é bom, ninguém divide não, é muito raro alguém dividir o que é bom, né? Tu vende telefone, pô velho, eu quero vender telefone também, quero vender, importar iPhone aí dos Estados Unidos, do Paraguai. E aí, velho, me passa o canal aí, oxe, tu é doido, poeta, aí tu vai tirar a minha clientela, pô? Aí tu vai, tu é doido? Não, pô, aí tá errado, pô, aí tu tá com o teu é doido, velho, você entendeu? Pô, velho, tu tá vendendo aí umas lingerinhas, umas calcinhas, tu tá vendendo uns negócios aí e tal, uns produtos, pô? Onde é que tu compra, velho? Passa o canal pra mim, pra me vender também, pô, eu vou vender na minha cidade aqui. Não, pô, tu é doido, né? Você entendeu? Quando é bom, ninguém indica, quando é bom, ninguém fala. Eu conheci um rapaz, tem um ano atrás, aí o rapaz tava falando, não, pô, então vamos entrar num negócio aí, negócio de moeda digital, viralizou e pá e tal. E aí a gente entra com cem ou quinhentos reais, ou mil, ou dois mil, ou três mil, e aí esse dinheiro vai rendendo por mês, pô, é doido, tudo de casa, sentado, sem fazer nada. E o dinheiro entrando, rendendo lá. É, pô, é negócio do dólar, o dólar tá, tiver alto, tá. Eu falei, rapaz, fica pra você, deixa isso quieto, moço. Passou um ano, perguntei, e aí meu brother, e aí o negócio lá, deu certo, já tem um ano que tu tá lá, né, ganhou muito dinheiro, ele, pô, o negócio quebrou, pô, é doido, fechou lá o negócio lá. E tu, eu tomei um prejuízo de quase dez mil reais. E eu, se eu tivesse entrado, pô, é doido, infelizmente eu ia tomar prejuízo também. Você entendeu? Quando é bom, pô, quando é bom pros dois, o cara não fala, pô. O cara, você entendeu como é? Ô, fulano, tem um negócio que é bom pra gente ali, ó. Epa, fica pra tu, pô. Pode até ter casos de ser bom pros dois, mas é muito raro, você entendeu? Ô, vamos fazer um negócio aí e tal, não sei o quê. Opa, vamos. Como é que você quer? Eu quero assim, não, vou fazer assim pra ficar bom pros dois. Ah, eu vou ver. Entendeu? Eu acho que eu vou pensar. Quando ficar bom pros dois, o cara vai ver, o cara vai pensar, mas nunca te responde. E aí, meu brother, e aí, deu certo e tal? E aí, o que a gente vai fazer? Vai dar certo? Pô, velho, tô vendo aqui ainda, tô vendo aqui ainda uma forma de ficar só bom pra mim e não ficar bom pra tu, porque quando fica bom por dois, eu não tenho interesse. Você entendeu como é o ser humano? Então, velho, abre o olho, ó, escuta o poeta, abre o olho quando as pessoas chegarem até você. E aí, meu brother, tudo bom? Como é que você tá? Você sumiu? Não, eu tô na corredor, é isso mesmo. Eu tava pensando em tu ontem. Tava pensando em tu ontem, velho. Foi, foi. Tem um negócio ali que é a tua cara, velho. É mesmo, é, pô. E aí, vai entrar em tu de sócio aí, pra dar certo aí, pô. E aí, eu entro com 50%, eu entro com 50%, e aí, é bom pra nós dois. Mentira, é bom só pra ele. Se fosse bom pros dois, ele não te falava, não. Ô, velho, onde é que tu compra aqueles material lá de construção lá, aqueles blocos no preço lá, que eu acho que eu vou abrir um material de construção aqui na minha cidade aqui, o cara não vai te falar, não. Porque aí é bom pra tu. Se fosse bom pra ele, aí ele te falava. Você entendeu como é? O que é bom, ninguém divide. O que é bom, ninguém mostra. O que é bom, ninguém dá. Né? O que é bom, ninguém oferece. Ô, velho, vai ter um perfume lá em casa, eu acho que eu vou te dar. Eu usei lá, enjoei, acho que eu vou te dar. Você entendeu? Eu enjoei do perfume, aí eu vou te dar. Pô, você tem uma roupa lá, velho, que eu não uso mais, tu quer? A calça lá ficou apertada em mim, entendeu? Não serve mais pra mim. Aí tu quer pra tu? Você entendeu agora a filosofia da vida? Se for bom, o cara não fala. Agora, quando é bom pra ele, aí ele, ó, vamos fazer e tal, uma parceria, isso, daquilo. Se ligou? Escutou o poeta? Tamo junto. Não estou generalizando, acasos e acasos, mas na maioria, a maioria é assim.